Devido ao aquecimento da superfície do oceano, nós temos mudanças do clima e forma mais facilmente furacões, tufões. Quanto mais quente a água na superfície do oceano, mais frequente isso, você também muda a distribuição dos climas. Mas além de tudo isso, nós ainda temos modificações nos micro-organismos que são a base da cadeia alimentar. Este marco atrás de mim identifica o polo sul geográfico, no centro do continente mais frio, mais seco e mais ventoso do planeta Terra, a Antártica. A Antártica tem papel essencial no sistema climático, ele é um dos grandes reguladores do sistema climático. E a grande preocupação hoje é como o mar congelado ao redor da Antártica vai se comportar nos próximos anos, ou mesmo ao longo da próxima década. Até o momento os sinais não são claros, ao contrário do que do Ártico. No Ártico, o mar congelado em alguns anos já perdeu 50% do que deveria ser durante o auge do verão. Ou seja, cada vez mais nós estamos vendo um Ártico livre de mar congelado. E isso altera todo o sistema climático. E isso torna, por exemplo, mais variável. Inclusive nós começamos a observar como está na importância.